Divulgar o Manga Larga Marchador. Esse foi o principal objetivo da 4ª Copa Rural de Marcha de Divinópolis, Minas Gerais, voltada para novos e pequenos criadores. Destaque para a presença de usuários da raça que movimentaram o parque de exposições da cidade. Outro também para os árbitros escolhidos entre os criadores que participaram do projeto Manga Larga Marchador para Todos. Público grande e quanta gente! É só dar uma olhadinha na cerca para ver que a Copa Rural de Marcha de Divinópolis chamou a atenção. Quem viu gostou! Eu acho isso muito importante porque o meio do cavalo é um meio muito interessante que engloba muita gente querendo começar, gente que está no meio, as crianças, tudo que gosta de andar a cavalo. O Manga Larga é um cavalo excelente, para mim é um cavalo completo, eu tenho o meu Manga Larga, gosto demais. Criadores e amantes do cavalo acompanharam os julgamentos de mais de 40 animais. Tempo para curtir uma tarde inteira perto dos marchadores e da família. Então eu venho com meu namorado, meu pai também cria e eu venho acompanhar. É legal, o desestresse é bem bom. Cada vez mais as mulheres vão acompanhando os maridos, os familiares, é sempre bom. Eu venho curtir muito com ele, porque ele gosta demais, então sempre eu estou, sempre que posso eu vou com ele, acompanho todas as copas que ele vai, sempre acompanhando junto com ele. Se o objetivo do núcleo do Centro-Oeste Mineiro era fomentar o Manga Larga Machador, por meio da exposição da raça ao público, o objetivo conquistado em Divinópolis. Tem muito interesse por cavalos, até estou entrando no ritmo do Manga Larga Machador agora, mas, a princípio, sem nenhuma experiência. O Manga Larga, o pouco que eu conheço, é um cavalo que, principalmente a nível de prova dessa natureza e de cavalgada, é uma da raça mais importante nesse segmento. A Copa não é oficializada pela BCC-MM, por isso, os árbitros são criadores que passaram pelos módulos iniciais do projeto Manga Larga Machador para Todos. O que aprenderam sobre metodologia de julgamento, morfologia e marcha, agora colocam em prática dentro da pista. Como a gente fez o curso de novos criadores, a gente consegue passar para o pessoal um pouco do que a gente aprendeu. A gente consegue explicar o que é o andamento marchado, diferenciar um bom andamento do mau andamento e a gente consegue ensinar um pouquinho do que a gente tem aprendido nesses cursos. Então, tem sido muito gostoso isso, a gente poder contribuir com o conhecimento de todos. A Copa Rural é um modelo de competição focado em criadores de pequeno porte, botados em sua maior parte para a criação de cavalos de sela. A posição incentiva muito a gente pelo passeio, pela qualidade dos animais, então isso vem incentivando a gente a participar, a criar, a melhorar cada dia mais a raça e melhorando mesmo. Cada dia que passa, mais gente ao redor da pista aqui na nossa região, prestigiando e conhecendo o cavalo Mangalarga Machador e trazendo a família e mais gente cada dia mais para conhecer a raça e estar sempre junto, integradindo com a gente aqui e unindo todo mundo junto. Isso é muito importante. E com certeza vão ser futuros criadores Mangalarga Machador também. Esse tipo de disputa não é algo novo, mas busca agora, principalmente, a valorização da raça em mercados pouco explorados pelos grandes criatórios, como o dos usuários, que buscam animais a um preço mais acessível e, sobretudo, para provas funcionais e cavalgadas. Depois que nós começamos a mostrar os animais Mangalarga Machador registrados, os animais melhores, melhorou mais o preço, o nível. Antes o animal aqui gerava em torno de mil reais um cavalo de cavalgada. Hoje o animal gira em média de oito, sete, dez mil reais um cavalo de usuário, um cavalo bom, machado, o nosso cavalo Mangalarga Machador. Mas isso não quer dizer que criadores entusiasmados e que gostam de pistas mais disputadas não participem também da Copa Rural. Seu Gilmar quer ir longe e, quem sabe, até a exposição nacional. Foi muito importante para a gente que está começando. É um ano e meio que eu estou na associação, comecei com dois animais adquiridos de um amigo. A gente, com essa oportunidade, a gente passa a ter confiança no animal da gente, passa a ter confiança no trabalho que vem sendo feito na fazenda, no ar das da gente, e ter o animal classificado, quem sabe, para participar do ano nacional, para a gente ter mais envolvimento, aumentar a paixão. Realmente a expectativa é essa, da gente poder fortalecer dentro da associação. Legenda Adriana Zanotto